Quero saudar você que me acompanha no Santo do Dia, hoje dia 24 de outubro, a igreja celebra a memória litúrgica de Santo Antônio Maria Clarete. Nasceu em dezembro de 1807, num povado chamado Salente, perto de Vic de Barcelona, na Espanha. Foi o quinto filho entre dez. Seu pai era tecelão e seu lar era cristão. Na família, ele recebeu o exemplo e a doutrina do seguimento de Jesus Cristo, bem como a devoção à Virgem Maria e um grande amor à Eucaristia. Ainda criança, aprendeu a profissão de tecelão com o pai, depois de tipógrafo. A tipografia o influenciaria bastante na ousadia de evangelizar pelos meios de comunicação. Ainda adolescente, Antônio Clarete sentiu um forte chamado para se colocar a serviço de Deus como religioso. Por isso, ele decidiu acrescentar o nome Maria ao seu. Ele queria com isso testemunhar que dedicaria sua vida à Nossa Senhora. Ele vê uma vida extraordinária, dedicada a fazer o bem, a caridade e o amor ao próximo. Antônio Maria Clarete trabalhou juntamente com seu pai numa fábrica de tecidos. Por causa de sua competência e dom de comunicação, ele foi convidado para trabalhar para os trabalhos, assim diríamos, bastante rentáveis. Porém, recusou a todos por causa da sua vocação religiosa. Depois, quando tinha 21 anos, ele entrou no seminário de Vick. Seu objetivo era se tornar monge cartucho. Porém, um sacerdote percebeu sua vocação missionária e os dons para ser um homem de ação dentro da igreja. Dócio ao Espírito Santo, Antônio Maria Clarete obedeceu. Antônio Maria Clarete foi ordenado padre em 1835. Em seguida, recebeu a nomeação de Parco de sua terra natal. Ali ficou durante quatro anos. Depois disso, foi para Roma, mais precisamente, para uma entidade da igreja chamada Propaganda Fides, ou seja, Propaganda da Fé, e passou a ser missionário apostólico. Nesse ministério, ele veio anos de árduo trabalho, dedicando-se inteiramente ao serviço pastoral na Espanha. Esse seu trabalho rendeu muitos frutos para a igreja. Por causa do êxito do seu trabalho, ele foi enviado para as Ilhas Canárias, uma região difícil no campo da missão. Isso aconteceu no ano de 1948. Porém, o padre Antônio Maria Clarete sentia em seu coração o ardente desejo de iniciar uma obra de alcance mais amplo. Assim, no ano de 1849, junto com os outros cinco jovens padres, ele fundou a Congregação dos Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria. Mais tarde, esta congregação passou a ser chamada de Padres Claretianos, por causa da força do seu carisma. Pouco tempo depois da fundação da congregação, a longínqua diocese de Cuba vivia um tempo de enorme dificuldade. Estava sem bispo há 14 anos. Assim, mesmo no ano da fundação da congregação, padre Antônio Maria Clarete foi nomeado seu arcebispo. Novamente colocou-se a serviço e ficou evidente que Nossa Senhora jamais o abandonava. Em Cuba, ele passou a ser vítima constante de toda sorte de pressões por parte de lojas maçônicas. Estas faziam violenta oposição aos padres e provocaram vários atentados contra a vida de Antônio Maria Clarete. Puseram fogo numa casa em que ele estava, misturaram veneno em seus alimentos, bateram nele várias vezes e o assaltaram a mão armada a outras tantas. Porém, Santo Antônio Maria Clarete sempre escapava dos maçônicos ileso e continuava sua missão sem retroceder. Santo Antônio Maria Clarete restaurou o velho seminário cubano, que por causa de seu exemplo de santidade, passou a receber inúmeras vocações. Apoiou negros e índios, tornados escravos e procurava libertá-los. No ano de 1855, com o auxílio de Madre Antônia, fundou uma nova congregação religiosa, que passou a ser chamada Congregação das Irmãs do Ensino Maria Imaculada. Mais tarde, receberam o apelido carinhoso de irmãs claretianas. Por causa do seu empenho missionário, Cuba ganhara várias outras dioceses. Ele fez questão de fazer visitas pastorais a cada uma delas. Nessas visitas, levava a força e o ânimo para os cristãos que mergulhavam num trabalho sempre mais difícil e sempre mais necessário. Em 1857, Santo Antônio Maria Clarete voltou a Madri, deixando a igreja de Cuba mais fortalecida, unida e resistente. Em sua volta à Espanha, a rainha Isabel II pediu que ele passasse a ser seu confessor. Mesmo sem ele querer tal cargo para não se envolver com política, ele aceitou, vendo também nisso um chamado de Deus. Nessa época, teve tempo para escrever a sua obra literária e ela cresceu bastante a sua obra. Ele juntou a ela seus incontáveis sermões cheios de sabedoria e, no ano de 1868, fez-se solidário com a rainha e acompanhou-a no exílio na França. Lá permaneceu junto com a família real. Porém, continuou sua missão apostólica de grande escritor. Na França, achou tempo e forças para redigir a fundação de uma academia destinada aos artistas. Esta obra passou a subsistir sob a proteção de São Miguel Arcanjo. Santo Antônio Maria Clarete morreu com a idade de 63 anos. Foi em 24 de outubro do ano de 1870. Ele estava, então, no mosteiro de Fonte Freud, na França. Ele deixou uma numerosa e importante obra escrita, que inspira e dirige almas até os dias de hoje. Sua medificação foi celebrada pelo Papa Pio XI. Este o chamou de precursor da ação católica no mundo moderno. Sua canonização aconteceu em 1950, pelas mãos do Papa Pio XII. Santo Antônio Maria Clarete, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.